Fala pessoal, Fabrício Ferreira aqui, trazendo mais um vídeo de uma nova plataforma, OnBolt. Então vamos lá, eu vou explicar aqui direitinho como é que funciona essa plataforma. Se você também quiser fazer parte, o link dela tá na descrição. Lembrando, deixa o like, inscreva-se no canal pra continuar recebendo informações aqui das plataformas. Fechou? Beleza, lembrando mais uma coisa. Galera, eu tô fazendo investimento aqui, tô arriscando meu dinheiro, tá? Então se você for fazer isso também, é por sua conta em risco, tá? Eu procuro as plataformas no início e faço investimento, tá? Se eu perder, é o risco que eu tô correndo. Agora se você também quiser fazer isso, o link dela tá na descrição. Se quiser conversar comigo também, meu WhatsApp tá na descrição, tá? Tamo junto. Bora lá pro cadastro, vamos ver como é que funciona. Link de cadastro dessa plataforma, galera, é bem simples, né? Número de telefone. Você vai criar uma senha. Repete a senha. Clica em inscrever-se. Pronto. Agora vamos lá voltar de novo pra conta. Beleza, aqui entrou na conta, né? Depois que fizer o cadastro, entrou na conta. Beleza, fez o cadastro, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo em centro pessoal. Clicou em centro pessoal. Você vai clicar aqui, ó, nesse calendáriozinho aqui no canto. Tá? Porque pra ganhar 5 reais, ó, tá vendo? Eu ganhei 5 reais. Durante 3 dias você vai ganhar dinheiro aqui no free, tá? Então clica aqui, aí você vai clicar aqui em login, nessa partezinha amarela aqui que você vai ganhar 5 reais. Durante 3 dias, olha só. Primeiro dia 5 reais, segundo dia 5 reais, terceiro dia 8 reais. Então somando aqui, você vai ganhar 18 reais no free. Fabrício, dá pra sacar? Galera, só vai conseguir sacar esse valor aqui, esses 18 reais, quem investir na plataforma. Tá? Ah, então não dá pra sacar no free, tá? Beleza, já tô com 5, vou acumular 18 aqui em 3 dias. Entendeu essa parte aí, né? Beleza, agora vamos aqui pros investimentos. Quanto que dá pra investir nessa plataforma? Ou aqui na página inicial, ou então em opções fortuna, dá pra você ver os pacotes. Vamos clicar em página inicial. Se estiver na página inicial, basta você rolar pra baixo, que vai aparecer aqui, ó. Essa plataforma, ela tá trabalhando em cima de aluguéis de jet-clay, né? Então você compra aqui uma parte e você fica recebendo uma parte dos lucros, dos aluguéis do jet-ski. Tá? Então, olha só como é que funciona o plano. Presta atenção. O menor investimento aqui é 120 reais. Esse 120, você vai ganhar 5% ao dia. E esse pacote, ele vale por 180 dias. Entendeu? Investe 120 uma única vez. Ele vai render 6 reais por 180 dias, tá? Por semana vai dar 42, por mês vai dar 180. Percebeu? Então, em menos de uns 15 dias ali, eu acredito que você já tira o valor do teu investimento. Entendeu? Entre 10 e 15 dias. E você vai estar aí sofrendo, né? No caso. Mas pra quem é casado, já tá acostumado a sofrer. Então, essa plataforma é fichinha. Beleza, bora aqui. E isso segue pra todos os outros pacotes, galera. Olha só, esse aqui, ó. 260, né? Não recomendo você investir muito alto, galera. Tá? É uma plataforma nova, lançamento. Tô testando aqui, né? Tô arriscando. Se você também quiser fazer isso, arriscar aqui nessa plataforma, né? É por sua conta em risco, tá? Beleza? Olha só. Então, vamos ver aqui só mais um exemplo desse outro pacote, né? O segundo pacote, 260 reais. 5% ao dia. Por quanto tempo? 180 dias também. Quanto ganha por dia? 13 reais. 91 por semana. 390 por mês. 680 reais. Isso aqui já é mais loucura, né? 5% ao dia. 34 por dia. 238 por semana. 1020 por mês. E assim vai, tá? Beleza? Vamos ver aqui outra coisa. Você também pode indicar, tá? E ganhar com o seu link. Então, como essa aqui é uma plataforma nova, se você tá em muitos grupos, né? De pessoas que investem. Coloca lá o link. Divulga seu link lá aqui. As pessoas ainda não conhecem essa plataforma aqui, eu tenho certeza, tá? E os youtubers também ainda vão começar a divulgar ela agora, né? De hoje pra amanhã, talvez. Tá? Então, é isso aí, se você quiser fazer parte. Bora lá, então. Parte de saque, né? Falei como investe, falei dos planos, né? Ah, mais um detalhe aqui do investimento. Pra você adquirir um pacote, galera, por exemplo. Eu vou comprar esse pacote aqui, né? Pra adquirir esse pacote, primeiro tem que depositar aqui nessa plataforma. E depois você clica e seleciona o pacote que você quer. Um exemplo, se eu quero pacote de 120, eu vou depositar 120 aqui na plataforma. Então, eu clico aqui, ó. Investi agora. Confirma. Ó. Não tenho saldo, né? Primeiro eu tenho que cadastrar o saldo, porque eu não tenho saldo na conta, ó. Então, eu vou lá em centros pessoais. Posso clicar aqui, ó. Minha carteira. Ou então, eu clico aqui em recarga. Vou clicar aqui em recarga. E aqui eu vou colocar o valor que eu quero depositar aqui na plataforma. Então, eu vou depositar aqui 120. Como ela é nova, quero testar ela aqui. Vamos ver aí. Beleza. Eu vou fazer aqui o primeiro investimento de 120 reais, que é o valor do pacote. Tá? Mais uma vez, lembrando que é por mim a conta em risco, tá? Cada um faz o que achar melhor. Tá? Se você não quiser fazer parte, não se sente obrigado. Então, eu tô explicando aqui como fazer. Próxima etapa. Aqui eu vou tampar, né, meu CPF. Vou clicar em pagar. Tô fazendo aqui em tempo real pra você ver direitinho como é que funciona, galera. Como é que faz o depósito e como é que eu vou ativar o pacote, fechou? Preste bastante atenção, eu vim com calma, tá? Entendi. Olha só. Isso aqui é daquelas plataformas que geralmente a gente tem que copiar o ID de transação, né? Bora lá. Copiar o código. Agora eu vou lá no meu banco. Agora eu vou lá no meu banco, vou fazer esse envio de 120 reais. Aí eu volto aqui. Na verdade, eu vou pegar aqui a chave Pix, né? Olha só. Tava aqui, ó. Tava aqui, né? Código ID. Vou clicar aqui, ó. Chave Pix. Pra ficar mais fácil lá na hora de enviar. Tá, ó. Destinatário Carlos da Silva. Chave Pix destinatário. É esse aqui. Chave aleatória. Tá. Beleza, galera. Aqui, ó. Cliquei. Chave Pix. Olha só. Vou fazer um envio pra esta conta aqui. Pra esse e-mail. Pra essa chave Pix aqui aleatória. Que vai receber esse tal de Carlos da Silva aqui. Bora lá. Vou fazer o envio, né? Lembrando mais uma vez. É um risco que eu tô correndo. Decidi correr. Eu faço isso há muito tempo. Sempre invisto nessas plataformas. Tá. E tô mostrando aqui como eu tô fazendo. Tá. Se você também quiser fazer, o link tá na descrição. Mas o risco que eu tô correndo. Tá. Se você também quiser correr esse risco. Faça como achar melhor. Beleza. Vou copiar aqui o link. Copiei. O Pix. Agora eu vou fazer o envio aqui no meu banco. E já volto. Beleza, galera. Já fui lá. Já fiz o envio. De 120 reais. Agora eu vou clicar aqui, ó. Paguei com sucesso. O envio que eu fiz aqui foi pela conta Nubank. Olha só o que ele tá pedindo agora. Nem precisei colocar, né? Ativou automático aí. Eu ia colocar, mas ativou automático. Nem precisei fazer nada. Mas caso não tivesse ativado, é... Só é você voltar o vídeo aí que tava aparecendo pra eu colocar lá o ID de transação e confirmar, né? O envio. É como se fosse o comprovante. É como se fosse, não. É o comprovante. O ID de transação era o comprovante do envio que eu tinha enviado. Então já pronto. Vamos ver se tá aqui na conta agora. Olha só. Olha só. Tava com 5 reais, né? Agora eu tô com 125. Já dá pra ativar ali a primeira máquina. Primeiro aluguel aqui do JetSki. Então bora lá alugar esse JetSki aqui. Vamos ver se realmente ela vai me pagar 6 reais por 180 dias. E play. Ah tá. Tem que colocar o valor, né? Eu vacilei aqui. 120. Agora. Agora acho que vai, né? Não é possível. Beleza. Ó. Meio 120 reais ao final de 180 dias, galera. Olha a renda que vai dar. 1.080 reais. Tá em andamento. O ciclo vai começar hoje. E vamos ver aí se vai dar bom ou se vai dar ruim, né? Se quiser fazer também essa loucura, o link tá na descrição. Beleza, galera? Se você também quiser compartilhar o teu link, né? Como eu falei, essa plataforma aqui é nova. Ela lançou o dia 1º. Então as pessoas ainda não conhecem. Então você pode mandar aqui. Divulgar o teu link. Como pegar o link aqui nessa plataforma? Você vem aqui em meu grupo. Viu só? Aí você vem aqui e copia o teu link. Envia aí pra quem também gosta de investir nessas plataformas. Tá? Deixa eu voltar de novo aqui pra ensinar. Você vai clicar aqui, ó. Meu grupo. Aí você vai pegar o teu link e envia pra quem você quiser. Tá? Parte de suporte. Galera, vem aqui, ó. Atendimento ao cliente. Você clica. Entra no grupo deles também. Vai ficar acompanhando as informações. Tá? Ou então vai no suporte deles também. Tira suas dúvidas. Tá bom? Assim como eu faço. Sempre. Aqui. Desejo retirar. É quando você já tiver o valor pra retirar. Tá? É... Retirar da mínima R$50. Você já pode tá tirando aí, ó. Olha só. Assim que eu tiver R$50 aqui já. Eu já vou fazer aqui. Trazer o compromete de pagamento dessa plataforma. Fechou, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.